Meus prezados irmãos e irmãs em Cristo e Maria, paz e alegria no Senhor. Espero e rezo para que todos estejam bem, gozando de saúde, paz, prosperidade e a prontidão do Espírito Santo em ouvir as suas orações. Meus irmãos, no meu trabalho com pessoas, além da evangelização por pregações, palestras, fundação de grupos, eu também trabalho ouvindo pessoas, o atendimento auricular. E nesse atendimento pastoral, nesse atendimento espiritual, eu tenho notado que diversas pessoas vivem debaixo de decretos espirituais. O que são decretos espirituais? Por exemplo, alguém que chega até mim e diz, irmão, eu não tenho sorte com nada. Irmão, eu não tenho sorte no amor. Eu não tenho sorte em negócios. Irmão, eu não tenho sorte com empregos. Com a mesma facilidade que eu encontro emprego, a mesma facilidade eu perco. Eu não tenho sorte com família. Eu não tive sorte com marido. Eu não tive sorte com esposa e filhos. Eu sou uma pessoa de quem todo mundo fala mal. Ninguém compreende meus atos. A minha própria família faz isso. Eu sou uma pessoa perseguida na minha paróquia, no meu grupo, na minha família, no meu trabalho. Tudo que eu planejo dá errado. Os outros, todos conseguem, dão certo. E isso, meu irmão, minha irmã, pela minha experiência, é um decreto espiritual. Ou seja, é você quem decreta isso. É você quem constrói isso. É você quem elabora essas situações. É você quem as premedita e as mantém e as executa. Então, por exemplo, uma pessoa que diz, eu não tenho sorte no amor. Isso gera um comportamento e a torna uma pessoa desagradável. Que não atrai a atenção de alguém que poderia ser um grande amor na sua vida. Se torna uma pessoa inoportuna. Como a gente diz aqui no popular, né? Uma pessoa chata, desagradável, deselegante. Uma pessoa que diz, eu não tenho sorte com dinheiro. Por pensar nisso, ela constrói uma atitude que gasta tudo muito facilmente. Que não tem lógica na vida financeira. Que não sabe dividir bem os seus rendimentos. Às vezes, gasta um absurdo com coisas desnecessárias. E falta aquele valor para algo de primeira necessidade. Como a gente diz, esbanja, descontrola a vida financeira. Não tem métodos, não tem netas a cumprir durante o mês. Todo evento quer participar. Toda festa quer estar presente. Todo objeto que passa na televisão, dependendo da propaganda, quer comprar. Então, você decretou isso, que não tem sorte na vida financeira. E eu e você sabemos que não existe essa coisa de ter sorte. Isso é uma maneira de falar, uma expressão de falar. Você poderia dizer, eu não tenho bênção na vida financeira. Eu não tenho bênção na vida familiar. Mas nós construímos as nossas muralhas enfraquecidas. A palavra de Deus diz, Jerusalém, tuas muralhas serão fortalecidas. De maneira, meu irmão, minha irmã, que viver debaixo de decretos é diminuir os dias na terra. É desmerecer o valor da vida. É desconfigurar o sentido da vida. Um outro decreto, eu sou uma pessoa feia, eu sou uma pessoa magra, eu sou uma pessoa gorda. Eu sou uma pessoa negra, eu sou uma pessoa desfigurada. Eu sou uma pessoa sem boa aparência, eu sou uma pessoa que ninguém olha. Isso é um decreto espiritual. Se nós soubermos quebrar esses decretos e desfazê-los, nós vamos usufruir de uma vida saudável. Isso não tem nada a ver com neurolinguística, não tem nada a ver com filosofia clínica, não tem nada a ver com pensamento positivo, com nova era, com zen budista. Isso tem a ver com raciocínio lógico, integral. Quando a nossa mente se habitua a um pensamento, isso provoca reações no nosso corpo. Uma pessoa que diz sempre que está doente, você pergunta como ela vai, ela teste um rosário de enfermidades. O inconsciente produz no consciente as enfermidades. Então, uma pessoa que vai fazer uma viagem e ela comenta dois, três dias com alguém, toda viagem que eu vou me acontece uma coisa ruim. Então, o inconsciente como que produz um comportamento tal que ou a pessoa provoca na viagem um comportamento que a prejudica ou o comportamento dos outros vem e lhe prejudica. Mas, ou seja, o inconsciente mandou essa mensagem para o consciente e o organismo faz com que aconteça. Não tem nada de nova era, não tem nada de espiritismo. Isso é ciência pura. Decretos espirituais, eles podem destruir a nossa vida espiritual, inclusive. Uma pessoa que vai para a oração, Eu sou a tua desgraça viva, Jesus. Eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, eu sou uma desgraça viva em tua presença. Sabes que eu não valho nada. Se você não valesse nada, ele não tinha derramado o sangue precioso dele, que é o sangue de um Deus humanado por você. Se você não vale nada, como é que fica o calvário? Como é que fica a psicologia da cruz? Jesus morreu por um ser imprestável? Ou você é um herdeiro da cidadania celeste? Você é um herdeiro do porvir? Um herdeiro das promessas? Se eu e você não valemos coisa nenhuma, às vezes a gente lê na vida de uns santos, eles tinham de si um comportamento, uma ideia muito errônea, mas fruto da época, né? Muitos santos são frutos de sua época. Os santos de hoje não pensam assim. Hoje eu estava lendo as obras de Chiara Lubbock, que é baluarte da nossa comunidade, digamos assim, nossa padroeira. E eu estava lendo suas notas íntimas. E ela dizia, num dia de muito frio lá, né? Na Itália, ela estava na Mariápolis, né? Na Mariápolis mãe do movimento dos facolários, do qual nós somos associados e tentamos viver a espiritualidade. Então ela estava num dia muito frio, e ela tinha esquecido de pedir um cachecol, um chale, uma manta para as outras consagradas. Então ela estava na capela com Jesus, e ela dizia, meu senhor, quanto frio passaste em tua vida, muito embora viveste num país quente, mas quantas noites em vigília, no Getsemane, no Horto das Oliveiras, no monte, tu não tinha chale, tu não tinha blusão, tu não tinha roupa de frio, era a túnica tecida de alto a baixo por Maria. Mas agora eu quero colocar o meu frio dentro do teu frio, Jesus. E assim que Chiara Lubbock, fundadora do movimento dos facolários, os facolários, conseguia ficar na capela fria. E a essa hora as irmãs já tinham se recolhido para dormir, as consagradas já tinham, as facolarinas já tinham se recolhido para dormir. E eu achei muito bonito ela dizer isso, eu coloco, eu localizo o meu frio nos frios que passaste, e agora ele faz sentido, Senhor. E agora a minha cruz faz sentido, Senhor. E eu acho que você que já foi na Itália, sabe o que é o frio na Itália. Então, meu irmão, minha irmã, o que Chiara Lubbock diz não é um decreto, é uma afirmação teológica de união com Cristo. Mas ela diz, eu sou uma pessoa tão miserável que nenhuma focolarina se lembrou de me dar um chale, um cachecol. Eu sou uma pessoa tão sem sorte que nenhuma focolarina aqui do focolares mãe, da casa mãe dos focolares, foi capaz de pensar que eu estou na capela com frio. Não, ela quebra o decreto. Pode até ter vindo a sua mente, mas ela quebra. Então ela diz, Jesus, eu vou inserir o meu frio no teu frio, nos frios que tu passaste, nas noites do Getsemane, do Orso das Oliveiras, lá dos montes. Que coisa bela, né? Que coisa linda, saudável, agradável e que provoca vivência, que provoca exemplo a ser seguido. Então hoje, para a nossa reflexão, saia dos decretos espirituais. Repito, não tem nada a ver com pensamento positivo, neurolinguística, filosofia clínica. Não tem a ver com o movimento sem fronteiras. Isso é científico. Quando eu decreto as minhas vivências, elas se tornam realidades incontestáveis. Quando eu decreto as minhas vivências, eu não tenho que reclamar como me tratam. O autor delas sou eu. Quando eu decreto as minhas limitações, eu não tenho que reclamar de Deus, porque eu as produzi, produzo e executo. Para você que é casado, né? Meu marido não me dá atenção. Você vai dizendo isso dia por dia, você vai edificando. Dizem que a palmeira, no Líbano, na Terra Santa, chega a 10 metros. Você vai erguendo uma palmeira espiritual. E por causa disso, você vai se tornando uma pessoa sem graça para o seu esposo. Sem atrativo. Uma pessoa cotidiana demais. Igual demais. A mesmice que aborrece. A mesmice que enoja. A mesmice que faz com que o seu marido deseja ardentemente os seriados de fim de semana para sair de perto de você. Isso é um decreto espiritual. Substitua pela segunda atitude. Eu construo com o meu marido a cada dia o nosso relacionamento. Eu sou para ele a expectativa de um amor que corresponde ao afeto. Eu sou para ele a esperança que ele tinha de encontrar alguém que o fizesse feliz. Nós dois somos uma só carne e construímos a nossa vida familiar. Não há medo de separação, de adultério, porque dentro de nós as brechas todas estão fechadas. É diferente. Então, fica essa reflexão para nós, né? Deixar de viver debaixo de decretos espirituais. Isto serve para todos, 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 todos. Que Deus nos abençoe. Um abraço e as orações constantes por vocês do irmão Emanuel Maria da comunidade católica mariana Cristo Dominus da paróquia de Santa Luzia, no Meireles da Casa Mãe, na Erolândia e agora a nossa missão em Emanuel Sátiro. Um grande abraço. Um grande abraço.